Salve, salve galera do Integral TV, Thiago Luiz na área, pessoal, hoje eu fui escalado, meu parceiro Donário me deu uma missão, cara, tô muito emocionado, vou treinar com um cara, o cara é linda, vocês já viram ele no nosso canal, essa é a primeira dica, e hoje eu vou fazer um treino com esse cara, é a maior satisfação fazer um treino com ele, pra mim, porque tem uma história muito legal aí, vocês vão saber durante o vídeo, meu, esse vídeo tá foda, vai acompanhando. É isso aí galera, a gente já chegou aqui no local, cara, eu tô muito emocionado, eu tô aqui num lugar muito especial, eu acho que vocês já viram um dos nossos vídeos aí no canal, saúde é alta performance, em um só lugar, José Carlos Santos, cara, o José Carlos Santos, pra quem não sabe, foi o meu primeiro coach, e eu agradeço até o Donário aí, que o Donário fez questão que eu fizesse esse vídeo, Donário, valeu, eu tô muito emocionado realmente, porque é uma baita de uma, de uma, tem uma significância muito grande pra mim isso, e eu vim fazer um treino hoje aqui, pegar uns toques com o José Carlos, ver a filosofia de treino dele, o cara tem um know-how foda, que vocês já viram aí nas imagens, e agora eu vou conhecer a salinha ali, que o Gui falou aí, que é uma salinha especial, não fui lá ainda, mas vou lá, vou ver, vamos lá. E aí mestre? Legal, como é que cê tá? Tá bom, saudades, muito tempo, né? Muito tempo, caramba, meu primeiro coach, pessoal, meu primeiro coach, foi o cara que, na primeira vez, olhou pra mim e falou assim, cara, você tem potencial, e as palavras, nesse momento que a gente tá começando, se você ouve palavras certas de pessoas certas, é muito fundamental. É, o Thiago, quando eu vi, eu falei, pô, o cara tem uma genética fantástica, um físico bonito, que era difícil de ver, né? Como é até hoje, né? Então, assim, foi, pô, foi um grande prazer, né, cara, pra mim, e, pô, você é um cara aí que eu gosto mesmo, de coração, e acompanho demais você, e torço demais pra você. Poxa, cara, esse vídeo pra mim tá sendo sensacional. Isso daqui, pessoal, que, que você fala, que, quando você fala em know-how, é isso daqui, é o que você vê. Muita gente vê, isso daqui só como símbolos, mas, cara, a gente que é, que é fisiculturista, sabe um tanto que, cada um desses daqui representa, né? Tem cada um desses daqui que tem uma história diferente. Não tem preço, né? É, exatamente, cada um é uma história, e, assim, é, e tanto tempo, né, de caminhada, né? É, desde no, noventa, desde no, oitenta e, oitenta e oito, oitenta e oito, oitenta e oito, oitenta e nove, é, e, sendo competitivo, né? Isso é bem difícil, é, você tá sempre em alto nível, é muito difícil. Então, a minha última competição foi em dois mil e dezenove, em maio, foi lá o ano de South Africa, na Sênior, né? Eu gosto de competir na Sênior. Sim. É, daí ganhei. Você disputou pela setenta e cinco quilos? É, sete zero. Sete zero. Sete zero, cara. E era, e era pra ter ganho overall, cara, é que, overall é bem político, né? É, o overall é bem político, então, mas, assim, foi, foi o melhor físico que eu já pus lá na vida, assim, foi aos quarenta, aos quarenta e oito anos. Ah, vai vir muito mais ainda, eu sei, pelo que eu te conheço aí, você vive surpreendendo, surpreendendo a gente. Se Deus quiser, vem, sim. É, são troféu, não é medalha, porque medalha, você consegue nem qualquer competição, embora o cara trazer troféu, é realmente muito difícil. E são, graças a Deus, são títulos importantes, né? A gente tem uma marca grande no cenário nacional e internacional, né? Sim. E é isso que, assim, é um legado que eu me sinto honrado de ser o cara a fazer isso, né? Sinto esse mundo. É, foi que ter sido escolhido pelo esporte e ter essa representatividade como atleta, eu agradeço demais a Deus, é sempre. Pode agradecer e pode se sentir, porque realmente todo mundo que é do cenário conhece da sua história, sabe quem é você, eu, quando eu comecei a conhecer o fisiculturismo como minha primeira competição, o primeiro nome que veio, que chegou até mim, e a gente, quando começa, né, a gente tá meio por fora das coisas, a gente não tá tão curta de você, né? E aí a gente começa a entrar o mundo no fisiculturismo e você vai conhecer as pessoas. A primeira pessoa que eu conheci, graças a Deus, foi o José Carlos, e não foi só uma parceria de coach e atleta, ele me deu muito, me deu muita ideia, me passou um mindset muito ferrado, isso daí importa muito, né, as primeiras palavras e sentidos, assim, as primeiras frases de motivação que você escuta da pessoa certa, porra, e pra mim, vindo num cara que nem você que tem esse know-how todo, pra mim, eu acho que muito do que eu sou hoje, eu devo ao mindset desse cara que ele passou, tenho certeza. Ah, e aí você é um cara muito merecedor, cara, você é um cara, assim, um cara batalhador, a gente, eu, eu sempre falo, né, que eu não preciso, né, rasgar a seda pra ninguém, mas eu falo a verdade, então eu gosto de falar a verdade, você é um cara merecedor, você é um cara que batalha, que, porra, que sofre, que faz dieta, que... Fiquei muito feliz, o coração, o coração mesmo, assim, é, então é, sou seu fã também, aí, legal, é um do outro, pessoal, agora a gente vai dar um treino aí, vamos pegar um pouco da filosofia de treino do Zé Carlos, vamos fazer um pouco de peito, é isso? É, parece, é, vamos fazer, na verdade eu tô sem fazer nada faz um tempinho, então eu vou ver, vamos fazer alguma coisa aí que, é, que dê pra fazer um treininho pra desenvolver uma boa técnica, ou, e, vai ser, vai ser legal, e aí a gente vai fazer outros aí, vou, tô, tô começando agora, agora eu não paro mais, bacana, show, isso aí galera, vamo lá, esse daqui é o bad seed, você vai conhecer agora o melhor pré-treino, ah, isso então, esse pré-treino é pra ter certeza, o treino, o treino vai render aí, vamo duas, pode pôr duas, é, bora, pouca água que é pra ficar gostoso, vamo começar com o puxador, puxador costas, remada articulado, remada baixa com cabo, puxador frente com triângulo, tá, e uma remadinha de cima ali com cabo, eu gosto de fazer exercício de densidade e exercício de expansão, mas como é um treino mais suave hoje, até pelo tempo que a gente tá sem fazer nada, fazer um treino mais, mais tranquilo, a maioria das pessoas fazem ele com o cotovelo pra trás, né, é, o cotovelo tem que tá cravado pra baixo, né, pra você atingir todo o dorsal, certo, e é muito difícil essa, essa execução. Somos ali na hora que a gente tá querendo, né, exato, é, e isso aí é já lá, é, E, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até para andar foi difícil. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E por em outro lugar, aquelas anilhas borrachadas, aqui é muito mais pesado. É ferro de verdade, ferro de campeão. Aqui é só a tinta que sai. A gente só consegue dar valor no nível que a gente estava quando a gente volta. É, você fala, caramba, eu estava treinando muito bem. É, porque você perde, além do condicionamento, você perde muita força. Resistência. É, perde tudo. Desconecta com o treino. É, isso é muito importante. Você está conectado com o treino, isso é muito forte. É, a gente só dá valor. É, a gente só dá valor quando não está fazendo. Você, como um monte de campeão, você é todo esse moral que você construiu aí. E uma das coisas que vai ser legal você dar de conselho para a galera hoje, o pessoal do integral TV, de como que está o fisiculturismo hoje em relação à internet, em relação à mídia. Qual que é o conselho de um cara que soube treinar o seu caminho, soube fazer o seu trabalho quieto, né, conseguir os seus resultados? O que você aconselha para essa galera hoje? Ah, Tiago, eu acho que isso é para a vida, né, cara? Acho que a primeira coisa que todo ser humano tem que ter, independente dele ser forte, dele ser fraco, dele ser rico, dele ser pobre, de ser branco, de ser preto, é humildade. Humildade, acho que humildade, ela vem antes de tudo, porque com humildade você abre muitas portas. Humildade é questão de inteligência. É, então acho que humildade é o que eu acho que falta muito hoje. Vejo muito esse lance do bodybuilding hoje na internet e a gente vê que falta muito isso para essa molecada, sabe? Sim, sim. É uma briga de ego tremenda, né? Sim. E acho que falta isso. E depois disso falta um monte de coisa que só os atletas de verdade sabem, né, que é disciplina, que é constância. E esses caras não têm isso, né? Sim. Então, mas assim, primeira coisa que é para o ser humano, na verdade, né, cara? Acho que humildade, para mim, é o principal. É a base de tudo, né? Na verdade, que a gente fica às aireses, para as coisas darem certo. Zé Carlos, você, eu tenho certeza que, em nome de toda a equipe aqui, você é a cara do Integral TV, do que a gente prega no nosso canal, do que a gente tem como princípio e do que a gente acredita, né? Que é no fisicoturismo de verdade, que é no atleta de verdade, é o cara dedicado, é o cara sério, é o cara disciplinado. O nosso canal, ele prega muito isso. E a gente sempre vai pregar, independente de mudança de direcionamento do esporte, mudança de esporte dentro da mídia, aqui, mídia ali. E a Integral TV, e todo o nosso time sabe, realmente, o que é a raiz de fisicoturismo. É, eu acompanho, assim, a história da Integral, assim, acompanho desde o início, né? Eu, quando comecei a treinar, a Integral era a empresa já mais antiga no mercado, e, na época, ela tinha um produto chamado... Natubólico, né? Proteinato de calço. Ah, o chão vai ser mais ainda. É, proteinato de calço, o natubólico foi depois. Foi depois. O natubólico foi depois, e tinha mais um... Tinha leveiro de cerveja, fígado dessecado. Então, eu sou dessa época, e eu acompanho a Integral, Eu acho, assim, é uma empresa genuinamente brasileira, que é voltada para o esporte, né? Ela sempre teve grandes campeões no seu quadro de atletas, patrocinados, sempre teve. Então, eu sempre acompanhei, sempre tive um imenso respeito e carinho pela Integral. Legal. Nossa, é impressionante também o que eu conheço da Integral, como o meu princípio na minha carreira, como tudo. Eu lembro também de um produto que eu cansei de usar, que era aquele aminoácido, um formato de botijão de óleo de carro. Ah, é o amino 38. É o 38. É o 38. É, é uma boa coisa. Pote vermelha. Meu Deus, mas usei isso, cara. Eu sei. Eu dava uma colher assim, eu tô tremendo. Cara, é impressionante. Por isso que eu falo, cara, você é a cara da Integral Médica. Você é a cara do nosso time. Você é o cara que representa, eu acho que assim, muito bem o nosso esporte. E você tem tudo a ver com a nossa empresa. Por isso que eu tô aqui hoje. Tô aqui hoje no papel, cara. É indescritível falar isso pra mim. Indescritível eu poder expressar isso. Queria agradecer a todo o pessoal da direção aí, do Nair, todo mundo. E a Integral Médica que você tinha, cara. Porra. Obrigado, cara. Obrigado. Muito feliz. Muito feliz, de verdade. Assim, acho que... Era a única empresa no mercado que eu realmente sentia a falta de nunca ter feito parte do quadro de atletas. E, pô, muito feliz e muito honrado. E vou procurar honrar da mesma forma. Agradeço a você por ter trazido a notícia. Pô, é agradecer ao Donair, ao Carlos, ao Dr. Bragança, ao Felipe. Enfim, a equipe toda de atletas e todo mundo que faz este time. O Gui que tá aqui atrás. O time, o time só. É, então, assim, é muito honrado em fazer parte deste time de coração. Cara, você pode ter certeza. Honrado tá a gente e ter você junto com a gente. Eu tenho certeza que eu, em nome de toda a equipe aí, o Tomaiolo, tá muito feliz com a sua vinda do time. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. É isso aí, galera. Obrigado. 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 Obrigado.